Naquela sensação de êxtase, né? Euforia, tá ligado. Foi dormir que horas? Pai, nem dormi. É isso que eu gosto de perguntar, mano. O cara nem dorme às vezes, mano. De tanta emoção. Muita gente, né, mano, acompanhando. Muita mensagem, recebeu muita mensagem? Muita mensagem, mano. Nem deu pra responder tudo. Só os monstros, né? Muita gente. Cachorro, muita gente. Não teve como responder todo mundo, parça. Porque eu cheguei na aldeia ontem com 8.200. E cheguei em Goma com 11. Tá, porra. Então, piquei o mesmo tanto de seguidor que deu foi o mesmo tanto de mensagem. Como que responde 3 mil mensagens, mano? Bagou muita gente, mano. Tá, porra. E, mano, já tinha acontecido isso alguma vez, mano? De muita gente assim, tipo... Tanta gente assim, não. Mas quando eu ganhei com o Apolo, também lá no estúdio, foi um bagulho parecido. Subiu uns 1.500 seguidor e várias mensagens. Pau, pau, pau. Fuguetão. Esse dia vocês ganham da dupla do Thiago, não foi um bagulho assim? O pai e o Thiago no terceiro, tá? Foi mesmo. É. Lembrei agora. Caraca. Foi uma das melhores... Eu não decorei pro Thiago. Porra. É a mágica pra ganhar. Galera, a gente tá começando aqui o episódio, mano. Eu gostaria de pedir de coração pra que vocês mandem super chat, velho. É muito interessante pra quem tá no YouTube assistindo. Deixa aquela perguntinha que você tenha alguma dúvida sobre o Prado. E quem tiver na Twitch, mano, manda uns beats pra nós aí, velho. Manda no chat também a pergunta aí que nós vamos estar fazendo com que esse menino te responda com a maior clareza do mundo. Fechou? Tá ligado. E, mano, você ganhou de monstros ontem, tá ligado, velho? Aí, ontem foi sem palavras, hein, mano? Isso é louco. Eu nem sei explicar o que que rolou ontem, mano. Os moleque viu, o Renan que tava comigo. Tava mó suave, mano. Todas as vezes que eu encostei na aldeia, encostei como? Com o maior peso, eu tenho que ganhar? Pai, pão, é a minha chance. Ontem eu tava firmão. Vou rimar aí na parada, mandar minha rima. E deu certo pra caralho. Você tava sem pressão psicológica ontem. Tava suave, mano. Demorou muito o bagulho, tipo, dar conversa com os polícias, pás? Foi um bagulho de roubar a brisa ou foi rapidão? Eu cheguei e já tinha acontecido. Mano, foi cerca de 30, 40 minutos de diálogo ali, tá ligado? A gente ficou pesado em cima dos caras. Nosso advogado tava presente. Colou o advogado Everton, que foi uma ferramenta importantíssima ali no desencadeamento da resolução também. E colou o pessoal com deputada, tá ligado? Tinha duas representatividades de deputados federais lá. Não, não sei se é federais ou estaduais, mas, mano, poder político tava do nosso lado também. Enfim, foi um dia histórico, mano. A gente fez faixa, mano. Soltamos fogo. Bagulho foi como, tio? Energizado. Eu vi a foto desse bagulho aí. Nossa. Você acha que esse tipo de situação... Muito, 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 muito chave, Colou, se você é o melhor. Papo reto. E deixa eu perguntar, você acha que esse fato, mano, do modo resistência da BDA te trouxe mais a proximidade com a sua essência, assim, mano? Mano, se pá, eu acho que sim, mas não foi nem pra mim, tá ligado? Eu acho que foi mais pro público. O público tava pique... O solo tava fértil pra ouvir as ideias que eu costumo mandar na batalha. Era um papo de nós é maloqueiro mesmo e pai e punk, eu oprimi nós, tá errado e já era. E onde tava todo mundo nessa brisa lá, porque foi o que aconteceu. Todo mundo viu de perto a opressão levantando e caindo, tá ligado? E aí eu vim com as ideias e parece que ontem eu tava sendo mais abraçado que todas as AD aqui, Rimei, tá ligado? Boto fé demais. O público tava querendo me ouvir. Mas as rimas também, véi, superou todas também, né, pai? Foi da hora, eu tava no pique. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.